Você pode levantar o máximo de peso na academia, mas ainda assim não será tão forte e musculoso quanto esses animais. Vamos para a lista, sem enrolação! 1. Canguru Não há dúvidas de que o canguru é um dos animais mais musculosos do mundo. Inclusive, um estudo revelou que os machos da espécie usam essa característica para atrair as fêmeas. Eles fazem algo bastante parecido com os humanos, fazendo poses para destacar seus músculos e virilidade. O canguru mais musculoso que existiu foi Roger, que ganhou fama mundial graças ao Shape. Ele foi criado em um santuário de cangurus em Alice Springs, na Austrália, depois que sua mãe foi morta em um acidente de carro, quando ele ainda era filhote. E Roger cresceu muito! Ele chegou a ter mais de 2 metros e pesar 89 quilos, o que lhe garantiu esse corpo todo musculoso. Roger morreu em 2018 aos 12 anos. 2. Gorila Outro animal selvagem ficou famoso devido ao porte físico. Este é o Shabani, gorila tão musculoso que acabou se tornando símbolo sexual no zoológico onde vivia, em Nagoya, no Japão. Acredite se quiser, mas, segundo a mídia local, o charme de Shabani era tão grande que as mulheres chegavam a desmaiar ao visitar o gorila. Elas ficaram ainda mais encantadas quando souberam que o animal dedicava boa parte do seu tempo para dar atenção aos seus dois filhotes. Um pai responsável e atraente? Isso atrai qualquer mulher. Mas não podemos nos esquecer que Shabani é um gorila, e qualquer ideia que ignore isso é absurda. O gorila, aliás, naturalmente está na lista de animais mais fortes e musculosos do mundo. Eles são capazes de levantar aproximadamente 2 mil quilos, o peso aproximado de 30 humanos e 10 vezes mais do que o seu peso, que pode chegar a 200 quilos. 3. Boi almiscarado O boi almiscarado é um primo distante do boi que conhecemos e é criado no Brasil. Ele vive nas regiões árticas, onde faz um frio extremo, por isso ele tem tantos pelos. Inclusive, é graças à sua pelagem felpuda que ele pode aguentar temperaturas tão baixas como os 40 graus abaixo de zero. Todo esse pelo cobre músculos fortes e volumosos. Sua força é mesmo absurda! Ele pode carregar mais do que o dobro do seu peso, o que gira em torno de 900 quilos. 4. Gado belgazul Outro gado bastante musculoso é o da raça belgazul, que foi desenvolvida no século passado através de vários cruzamentos. O resultado é uma vaca extremamente musculosa e muito, muito pesada. Eles cruzam as melhores raças de touro com as melhores raças de vaca até chegar neste super touro vaca, que é mais forte, mais pesado e, claro, melhor do que os outros gados da fazenda. O belgazul é realmente grande e super definido. A raça ficou tão musculosa que facilmente pesa mais de uma tonelada. 5. Urso pardo É claro que um urso estaria em uma lista que inclui os animais mais fortes do mundo. Além de forte, o urso pardo também é bastante musculoso. Para nós, nem sempre é tão fácil ver seus músculos, já que sua pelagem é bastante grossa. O urso pardo pode chegar a 3 metros de altura e pesar entre 400 e 700 quilos, peso semelhante ao que ele consegue levantar de uma só vez, que é aproximadamente meia tonelada. 6. Tigre O tigre é o felino mais poderoso e forte do planeta, e ele só assumiu essa posição graças ao seu corpo musculoso. Além de musculoso, ele também é grande. Só a sua pata é maior do que o gato doméstico. Além disso, o tigre não está atrás do urso quando o assunto é levantar peso. O tigre consegue levantar até 500 quilos, o que representa o dobro do seu peso. Ainda há mais animais musculosos para conhecer. Antes de continuar, queria perguntar se você aceita ser um amigo do universo interessado. O que acha? Para fortalecer essa amizade, vou pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like aqui embaixo. Tá feito? Então, vamos ao que interessa! 7. Águia Quando pensamos em animais musculosos, dificilmente pensamos em uma ave. Mas a águia é, sem dúvidas, uma das criaturas voadoras mais fortes do planeta. Seus músculos estão quase todos concentrados no tronco, especialmente no peitoral inflado. Mas a sua força está especialmente nas garras. Isso porque a águia é capaz de carregar até 4 vezes o próprio peso durante o voo. Isso significa que ela pode sempre carregar seu próprio banquete, para onde quiser. 8. Pitbull americano Os cachorros também são animais extremamente fortes e musculosos, pelo menos alguns deles. Mas o que mais se destaca certamente é o pitbull. Ele é famoso por ter um bom físico e um corpo atlético. No entanto, o dono precisa gerenciar o volume dos músculos do cachorro e, da mesma forma, o seu peso, já que essas coisas podem diminuir a incrível agilidade da raça. 9. Formiga cortadeira Se você achava que considerava uma ave como um animal musculoso, talvez vá dizer que agora fomos longe demais. No entanto, formiga é, de fato, um dos animais mais fortes do mundo, o que só seria possível graças aos seus músculos. O esqueleto da formiga é apenas uma camada fina se comparada à sua massa muscular, o que quer dizer que o corpo dela é basicamente de músculos. Isso talvez explique a sua força. Mesmo pesando cerca de 500 miligramas apenas, as formigas cortadeiras podem carregar em suas mandíbulas objetos, folhas e alimentos 50 vezes maiores do que o seu peso. 10. Escaravelho sagrado Mais um inseto para fechar a nossa lista de animais mais fortes e musculosos do mundo. Dessa vez, o escaravelho sagrado. Ele não é só o mais forte do mundo, como também é a criatura mais forte em comparação com o peso do seu corpo. Ele pesa menos de 100 gramas, mas é capaz de erguer qualquer coisa que seja 1.141 vezes o seu próprio peso. Para você ter uma ideia, isso seria como se um homem levantasse 6 ônibus de 2 andares cheios de pessoas. Pode imaginar? Muito obrigado por assistir até aqui! Antes de ir embora, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Até a próxima!